Se não há uma verdadeira vida, isso pegando uma frase que escreveu, também não pode haver uma verdadeira morte. Essa é uma grande frase, é. Dá que pensar. É porque isso é que é grande. Dá que pensar. Se não há uma verdadeira vida, também não pode haver uma verdadeira morte. A ideia é que normalmente nós opomos, como se estivesse ao mesmo nível ou na mesma situação, a morte e a vida. Como se fosse uma negação, uma fosse a negação da outra. Quando não é. É qualquer coisa a um nível completamente dispar. Nós reconhecemos a vida, mas não sabemos de modo algum o que é a morte. A morte é só, nós dizemos que está morto, o que está privado de vida. E somente isso, portanto, quer dizer, eu reconheço aquela, portanto, por estar viva, porque está verde e talvez cresça uma flor, e se ela deixar de estar viva, eu reconheço-a como morta. Mas é por essa privação, não é o contrário. A morte não é o contrário da vida. A morte não é o contrário da vida. Não sei se me expliquei bem. Não sei se me expliquei bem. Se quiseste, tenta outra vez. Se fala em não existir uma verdadeira vida, posso relacionar isso com a ideia de uma vida vaga e turística? Ou não? Uma vida não intensamente vivida? Não vi vida com a dignidade que a vida merece? Uma das maneiras dos nacionais socialistas designarem os judeus era a vida não digna de vida. muito impressionante. E continuando nesta ideia de contingência e de vida não realmente vivida, e pegando-me uma frase sua mais uma vez, todas as pessoas deviam ter por nome próprio quase. Essa é linda. Essa é linda. Quase qualquer coisa. É porque há alguma coisa no humano, há alguma, acho, creio eu, que há alguma coisa no humano, que é muito frágil, é muito raro, que se pode perder muito facilmente. E depois nunca somos completamente daquilo que somos. Não é o que queremos ser, é que nunca achamos que se quer aquilo que somos verdadeiramente. Acho eu. A felicidade é a coisa que acontece tarde, da qual só se tem notícia depois de ter sido. Pedro Paixão. É verdade. A gente sabe porque é assim, não é? É como os amores, não é? Só quando é que acabam, só quando acabam é que nós vimos como eram grandes, ou bons e belos. Por isso é que todas as canções de amor são tristes. Todas as canções boas de amor são tristes, porque o amor promete o que não cumpre, que é durar sempre. E acaba. E quando a pessoa está a amar, normalmente não está a cantar, está a amar. Canta só o amor perdido. Por isso é que as canções de amor são todas tristes. Eu primeiro não conheço nenhuma exceção de uma canção de amor alegre. Será que isso acontece porque quando alguém clama sou feliz está a preparar-se para a desgraça? Eu cá tenho cuidado sempre a dizer que estou feliz por causa do pesamento disso. Embora seja pouco supersticioso, se eu dizer estou feliz, estou feliz, estou feliz. Há aquelas pessoas que estão sempre a dizer que sou muito feliz. Eu não conheço nenhum caso de uma vida feliz. Uma vida feliz é uma contradição nos termos, não existe. Só se for uma pessoa meio pateta, feliz. Está bem? Bendita seja. Isto não é impossível. Não há vida feliz. Não há vidas felizes. É porque a estrutura, a essência, o conteúdo da vida humana não permite a felicidade. Se não durante alguns momentos. Permite a quase felicidade? É quase. Não sei se tem aqueles cartões de visita. Eu adorava ter, nunca tive. Adorava ter um cartão de visita e depois por baixo. O que é que... Fotógrafo da Playboy. É para dar as raparias. Na praia. É para as raparias lindas. E não sabem que são lindas. Eu acho que podia pôr quase feliz. Ok, eles já sabem que são lindas, mas não sabem que vão morrer. Alguma coisa lhes falta. Para acaso, se uma pessoa estivesse na praia a dizer, olha, sabes que vais morrer. Em cada guarda-sol, dar essa notícia. Que elas esquecem-se, não é? Mas eu já estou muito velho, graças a Deus, e todas as raparigas já me interessam um pouco. Quer dizer, já me interessaram muito mais. É bom envelhecer. Há coisas, tem coisas negativas. Saúde, etc. Mas, por outro lado, é muito bom envelhecer. Eu, no meu caso, fico mais distância, mais calma, mais seriedade. Trabalho mais. Quero com menos tempo. O Boing Weller disse que, quando se livrou do sexo, sentiu-se mais... mais... mais pronto para outras coisas. O Andy Warhol, que era sexualmente inato, e também dizia que era uma grande vantagem, porque não perdia tempo, como a maioria das pessoas perdia quase todo o tempo. As pessoas são muito raras. Há poucos casos de pessoas assim como o Andy Warhol. Eu perguntava se o que nos une é uma mesma ignorância. Eu escolhi as tuas frases. Eu nem sabia que as tuas estavam escritas. Essa é uma grande frase. Se não for isso, não sei o que nos une. Eu acho que o que nos une é uma mesma ignorância. A ignorância é sobre certas coisas que nós não esquece que conseguimos achar as palavras adequadas para dizer o que é, mas há qualquer coisa. Há qualquer coisa como um enigma. não há nenhum mistério para resolver, não há nenhum segredo, nenhum código, que é tudo mentira. Estás escrevendo livros e vender livros, não existe. Não, há um enigma. No sentido de que há coisas muito importantes, ou as mais importantes das quais eu não consigo falar porque eu não tenho palavras para falar. Entre a melancolia e a comédia, o que é que escolheria? Eu escolho logo a comédia. Claro. Mas a boa grande comédia também tem a sua tristeza. A grande comédia também tem a sua melancolia. Charles Chaplin. Não é. A verdadeira alegria, a autentia alegria também tem sempre um bocadinho de tristeza. O que é que escolheria? 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 O que escolheria? O que escolheria? O que escolheria? Legenda Adriana Zanotto